Oi pessoal, aqui é a professora Lucimar e vamos falar hoje sobre o ciclo dos nutrientes na cadeia alimentar. Quando eu disser nutrientes, pessoal, eu quero que vocês pensem tanto em glicose quanto em sais minerais, ok? Então nutrientes, nós vamos pensar em glicose e sais minerais. Bom, tem aqui um pequeno diagram, vai simplificar aí o ciclo, tá? Os nutrientes, pessoal, eles são inseridos aí na cadeia alimentar através do processo chamado de fotossíntese realizado pelos produtores. Os produtores, lembrando aí da aula de cadeia alimentar, são organismos pertencentes ao grupo dos vegetais e também das aulas, utilizam a energia solar para a realização da fotossíntese. Na fotossíntese, será produzida a glicose, ok? E os sais minerais? Os produtores obtêm os sais minerais através da absorção da água, tá? No caso dos vegetais terrestres, eles absorvem a água do sol e no caso das algas, né? A própria água lá no ambiente aquático contém os sais minerais dissolvidos. Bom, uma vez produzido glicose e absorvem os sais minerais, uma parte desses nutrientes será armazenada no corpo dos organismos produtores. Quando o consumidor, né, do segundo nível trófico, o consumidor primário, se alimenta do produtor, ele absorve, então, os nutrientes que estão retidos no corpo do organismo. Ao ser predado por outros animais, esses nutrientes que também foram em parte armazenados no corpo do consumidor primário, será transferido. E daí eu vou ter uma sequência, né, da transferência desses nutrientes dentro do grupo dos consumidores. De consumidor primário para consumidor secundário, de consumidor secundário para consumidor terciário e assim por diante. Bom, eu falei também na outra aula que as cadeias são compostas também pelo grupo dos decompositores, formado aí por fungos e algumas bactérias. Os decompositores estão aí, eles atuam sobre todos os níveis das cadeias alimentares, tanto sobre o nível dos produtores, quanto sobre o nível dos consumidores. E eles atuam como? E eles atuam como? Eles se alimentam do resto da matéria orgânica morta, né, animais mortos, vegetais mortos, pedaços, né, dos organismos aí, unhas, restos de folha. E eles se alimentam também, e ao se alimentar, eles absorvem os nutrientes que ainda restaram ali na matéria orgânica morta. Ao metabolizar os nutrientes, os decompositores ainda disponibilizam aí, no ambiente onde eles vivem, parte dos sais minerais que foram absorvidos. Assim, será fechado o ciclo dos nutrientes na cadeia alimentar, né, quando os decompositores se alimentam aí dos restos de matéria orgânica. E os próprios decompositores possibilitam o início de uma nova cadeia alimentar, no momento em que eles disponibilizam parte dos sais minerais, no ambiente aí, no solo ou no ambiente aquático. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.